Boris C10, o cara das bandas Não beija você, não beija eu E que fique bem claro que pra mim foi um até logo e não adeus E antes de fazer merda e se arrepender do que fez Leia com atenção essa minha mensagem no lugar de ex Não pega ninguém ainda Contra o desejo, não cai na pinha das amigas Não pega ninguém ainda Por uma boca qualquer você pode perder o amor da tua vida Não pega ninguém ainda Contra o desejo, não cai na pinha das amigas Não pega ninguém ainda Por uma boca qualquer você pode perder o amor da tua vida Não pega ninguém ainda O repertório mais atualizado no Brasil Mas quero aconselho pra gente não beija você, não beija eu E que fique bem claro que pra mim foi um até logo e não adeus E antes de fazer merda e se arrepender do que fez Leia com atenção essa minha mensagem no lugar de ex Não pega ninguém ainda Não pega ninguém ainda Contra o desejo, não cai na pinha das amigas Não pega ninguém ainda Por uma boca qualquer você pode perder o amor da tua vida Não pega ninguém ainda Contra o desejo, não cai na pinha das amigas Não pega ninguém ainda Contra o desejo, não cai na pinha das amigas Não pega ninguém ainda Por uma boca qualquer você pode perder o amor da tua vida Não pega ninguém ainda Pega ninguém ainda Eu tentei apagar e eu paguei só pra mim Tava no grau e até saí na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó, chegou o ar Nem quando andei de avião pela primeira vez Treme assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Ou o áudio que dizia, então volta pra mim E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó, chegou o ar Nem quando andei de avião pela primeira vez Treme assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Ou o áudio que dizia Nem quando andei de avião pela primeira vez Treme assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Ou o áudio que dizia, então volta pra mim Volta pra mim Um erro cometido, mas de uma vez É uma decisão Desculpa, mas não tem como te dar duas vezes O meu perdão Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obrigar Beijar, eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado Planejado e consigo A culpa é sempre de uma briga De uma espiga, de uma amiga Que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocentemente Que nem sempre, sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma briga De uma espiga, de uma amiga Que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocentemente Que nem sempre, sempre erra como nunca E é na só terminar que antes te traí E é na só terminar que eu deixava ser O ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obrigar Beijar eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro for pensado planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga, de uma espinga, de uma amiga Que te arrasta pra rua, mas as pernas é sua Você sempre inocente, mente que nem sente sempre, erra como nunca A culpa é sempre de uma briga, de uma espinga, de uma amiga Que te arrasta pra rua, mas as pernas é sua Você sempre inocente, mente que nem sempre, sempre, erra como nunca E é na só terminar que antes te traí E é na só terminar que eu deixava ser Vê se apaixonar com o Tonur, bebê Não chore mais, sorri amor Eu trouxe o fim da sua dor Não chore nunca mais, amor Eu sou o sol Cercando a chuva No seu olhar Sou eu Quem cuida eu te peço por favor Não chore nunca mais, amor Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem, te fazer amar Amar, amar você até você se amar E me amar Calma, a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem, te fazer amar Eu quero ser seu homem, te fazer amar Amar, amar você até você se amar E me amar Calma 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 que é só sucesso Eu sou o sol Eu sou o sol Cercando a chuva No seu olhar Sou eu Quem cuida eu te peço por favor Não chore nunca mais, amor Calma A sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem, te fazer amar Amar, amar você até você se amar E me amar Calma A sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem, te fazer amar Amar, amar você até você se amar E me amar Calma A sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem, te fazer amar Amar, amar você até você se amar E me amar Calma Alô galera dos paredores Bora pra cima Dois meses e nada Nenhuma foto Zero boato Nenhuma farra Sumiu do mapa Trocou de chip Trocou de vida E nem me passou Pingo de raiva Era mais fácil Ter pegado Troquei na minha cara Eu tomava vergonha na cara E desprezava dessa saudade Me diz por que você não aparece com outra pessoa A certeza ruim É bem melhor que uma dúvida boa Só assim sai o grilado louco beijando bocas aleatórias E paro de esperar que eu não sei se voltar Só assim sai o grilado louco beijando bocas aleatórias E paro de esperar que eu não sei se voltar Tô no rei Repertório mais apaixonado do Brasil Era mais fácil Ter pegado Troquei na minha cara Eu tomava vergonha na cara E desprezava dessa saudade Me diz por que você não aparece com outra pessoa A certeza ruim É bem melhor que uma dúvida boa Me diz por que você não aparece com outra pessoa A certeza ruim É bem melhor que uma dúvida boa Só assim sai o grilado louco beijando bocas aleatórias E paro de esperar que eu não sei se voltar Só assim sai o grilado louco beijando bocas aleatórias E paro de esperar que eu não sei se voltar Terminou de boa foi um fim normal Zero sofrimento Zero sofrimento sem ressentimento Foi uma briga à toa Discussão banal Ninguém saiu perdendo Não ficou doendo Nem pra mim Nem pra você Se sabe como é As vezes vem uma saudade do seu cafuné E só por hoje a proposta ainda tá de pé Eu te esqueci Mas eu te pegaria Me devolveria pra você Eu te esqueci Mas eu te pegaria Falando nisso Onde que cê vai fazer? Eu te esqueci Mas eu te pegaria Me devolveria pra você Eu te esqueci Mas eu te pegaria Falando nisso Onde que cê vai fazer? Eu te pegaria Me devolveria pra você Eu te pegaria Nem pra mim Nem pra você Se sabe como é Se sabe como é As vezes vem uma saudade do seu cafuné E só por hoje a proposta ainda tá de pé Eu te esqueci Eu te esqueci Mas eu te pegaria Me devolveria pra você Eu te esqueci Mas eu te pegaria Falando nisso Onde que cê vai fazer? Eu te esqueci Mas eu te pegaria Me devolveria pra você Eu te esqueci Eu te esqueci Mas eu te pegaria Falando nisso Onde que cê vai fazer? Eu te pegaria Me devolveria pra você Eu te pegaria Por que tá reagindo Meus stories Cobrando explicação Que eu não te devo Não é da sua conta Onde eu ando Que eu faço Ou quem eu beijo Não vou te bloquear Nem te silenciar Vou te matar na unha Engole o teu ciúme Aí tomando uma Eles não tem direito De porra nenhuma Se não aguenta Me ver tocando o terror E o meu beijo Dando voltas por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta Me ver tocando o terror E o meu beijo Dando voltas por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Por que tá reagindo Meus stories Cobrando explicação Que eu não te devo Não é da sua conta Onde eu ando Que eu faço Ou quem eu beijo Não vou te bloquear Nem te silenciar Vou te matar na unha Engole o teu ciúme Aí tomando uma Eles não tem direito De porra nenhuma Se não aguenta Me ver tocando o terror E o meu beijo Dando voltas por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta Me ver tocando o terror E o meu beijo Dando voltas por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta Me ver tocando o terror E o meu beijo Dando voltas por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta Me ver tocando o terror Dando voltas por aí Para de me assistir Deixa de me seguir E o meu beijo Vou off pra disputa Quero ser prioridade Quero amor inteiro Não aceito Só metade Vou te excluir Se não se decidir Vai entregar seu coração Pra ele ou pra mim Olha que fala na minha cara Não gosta do balanço Aquele negócio A gente faz em todo canto Vem cá Pra gente se amar No balanço da rede Só tomando vento Com o pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja Com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento No balanço da rede Só tomando vento Com o pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja Com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento Do off pra disputa Quero ser prioridade Quero amor inteiro Não aceito Só metade Vou te excluir Se não se decidir Vai entregar seu coração Pra ele ou pra mim Olha que fala na minha cara Não gosta do balanço Aquele negócio A gente faz em todo canto Vem cá Pra gente se amar No balanço da rede Só tomando vento Com o pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja Com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento No balanço da rede Só tomando vento Com o pé na parede Só pra dar o movimento Comigo tu viaja Com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil Quero ver ter sentimento Oh, 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 oh Eu não sei onde eu tava com a cabeça Pra beijar uma boca perdida igual a sua Eu não sei se é carência ou fraqueza Era pra ser o momento que eu acabei de virar Culpa do amor Que não escolhe pessoa, nem beijo, cabelo e nem cor Culpa de nós dois Que era só pra ficar uma vez E ficando depois e depois e depois e depois Amor Foi amor na primeira língua Foi pra sempre o primeiro oi Foi no fim de balada que eu comecei minha vida a dois Foi amor na primeira língua Foi pra sempre o primeiro oi Da porta da boate pra porta da igreja Da chuva de embreja pra chuva de arru Culpa do amor, culpa de nós dois Culpa do amor Que não escolhe pessoa, nem beijo, cabelo e nem cor Culpa de nós dois Que era só pra ficar uma vez E ficando depois e depois e depois e depois Amor Foi amor na primeira língua Foi pra sempre o primeiro oi Foi no fim de balada que eu comecei minha vida a dois Foi amor na primeira língua Foi pra sempre o primeiro oi Da porta da boate pra porta da igreja Da chuva de embreja pra chuva de arru Foi no fim de balada que eu comecei minha vida a dois Foi amor na primeira língua Foi pra sempre o primeiro oi Da porta da boate pra porta da igreja Da chuva de embreja pra chuva de arru Culpa do amor, culpa de nós dois Arrocha e mexe, arrocha, arrocha e mexe E o tambor e balançou É o hit do tambor e que estourou Tá esperando o que? Pra mandar ele ir embora Junta a roupa dele na sacola e joga fora E ele não chega junto, te deixa sozinha Não te dá carinho Ele só te pisa, que bicho vagabundo Tá em cima até das suas amigas E eu sou a virgança que ele merecia Termina logo, vai Termina logo, vai Desconta a raiva dele no colinho do pai Desconta a raiva dele no colinho do pai Termina logo, vai Termina logo, vai Desconta a raiva dele no colinho do pai Desconta a raiva dele no colinho do pai Ele não chega junto, te deixa sozinha Não te dá carinho Ele só te pisa, que bicho vagabundo Tá em cima até das suas amigas E eu sou a virgança que ele merecia E eu sou a virgança que ele merecia Termina logo, vai Termina logo, vai Desconta a raiva dele no colinho do pai Desconta a raiva dele no colinho do pai Termina logo, vai Desconta a raiva dele no colinho do pai Desconta a raiva dele no colinho do pai Termina logo, vai Termina logo, vai Desconta a raiva dele no colinho do pai Desconta a raiva dele no colinho do pai Termina logo, vai Termina logo, vai Desconta a raiva dele no colinho do pai Desconta a raiva dele no colinho do pai Desconta a raiva dele no colinho do pai Quem ama dá valor E pensa no que faz Mas quando existe amor O coração não cai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô achando que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia Cada dia tá mais elegante Cada dia tá mais elegante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes E o que tá acontecendo amor Não tô te reconhecendo bem De repente tu mudou Parece que esqueceu Que eu só te quero bem Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar E tá perdido um tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De mudadas com esse tempo Que pediu Puta que pariu Não sei como o coração Vai aguentar E só de imaginar Que tem outro Ocupando meu lugar Puta que pariu Tá difícil Eu não consigo acreditar E a gente vai terminar Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar E tá perdido um tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De mudadas com esse tempo Que pediu Puta que pariu Não sei como o coração Vai aguentar E só de imaginar Que tem outro Ocupando meu lugar Puta que pariu Tá difícil Eu não consigo acreditar E a gente vai terminar Essa música eu fiz pra você Nem perdesse Nem perdesse o tempo Nem perdesse o tempo Tentando me convencer Peço paciência Escuta até o fim Vai ficar claro pra você Como ficou claro pra mim Se o seu beijo Seu beijo ficou ruim Assim do nada Frequentemente Comparar seu ex Comigo De repente Pego o gosto Com a palavra Isso não faz sentido Você começou Você começou a me tratar mal Perfeito Você me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena Pena que tudo que você faz Você faz mal feito Você começou a me tratar mal E na hora De fazer amor Sempre disse que não Tá bem Não tá legal Lembra quando eu perguntei Se tinha outro Alguém Você negou Chegou a parte principal Com quem você Você me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Malfeitor Você me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que você faz Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que você faz, você faz mal feito Pena que tudo que você faz, você faz mal feito Não tem 15 minutos que eu cheguei no bar E o garçom covarde já me fez lembrar Do meu grande amor, com uma lenda sofrência ele me fez chorar Eu dei tudo pra ela, eu dei o meu amor Jogou meu coração no chão em mim, ela pisou Levou a minha vida, deixou lembrar suas saudades e recaída Desce mais uma balconista, nem com cachaça eu tiro ela da minha vida E tudo que eu tô vivendo, não tira um terço do que eu tô sofrendo Desce mais uma balconista, nem com cachaça eu tiro ela da minha vida E tudo que eu tô vivendo, não tira um terço do que eu tô sofrendo Desce mais uma balconista Eu dei tudo pra ela, eu dei o meu amor Jogou meu coração no chão em mim, ela pisou Levou, levou a minha vida, deixou lembrar suas saudades e recaída Desce mais uma balconista, nem com cachaça eu tiro ela da minha vida E tudo que eu tô vivendo, não tira um terço do que eu tô sofrendo Desce mais uma balconista, nem com cachaça eu tiro ela da minha vida E tudo que eu tô vivendo, não tira um terço do que eu tô sofrendo Desce mais uma balconista, nem com cachaça eu tiro ela da minha vida E tudo que eu tô vivendo, não tira um terço do que eu tô sofrendo Desce mais uma balconista Desce mais uma balconista, nem com cachaça eu tiro ela da minha vida Me faz parar de sofrer Me faz parar de beber Não pede pra não te procurar Já tentei, já tentei, não consigo Mas eu sei que é diferente, cê não tá comigo Eu tento te esquecer, mas não dá Eu tento te esquecer, mas não dá Me diz aonde aperta pra voltar Me diz aonde aperta pra voltar Tento te esquecer, mas não dá Eu tento te esquecer, mas não dá Me diz aonde aperta pra voltar Me diz aonde aperta pra voltar Pra gente voltar Já tentei, já tentei, não consigo Mas eu sei que é diferente, cê não tá comigo Eu tento te esquecer, mas não dá Eu tento te esquecer, mas não dá Me diz aonde aperta pra voltar Me diz aonde aperta pra voltar Tento te esquecer, mas não dá E eu tento te esquecer, mas não dá Me diz aonde aperta pra voltar Me diz aonde aperta pra voltar Tento te esquecer, mas não dá E eu tento te esquecer, mas não dá Me diz aonde aperta pra voltar Me diz aonde aperta pra voltar Pra gente voltar Tento te esquecer, mas não dá 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto